Oi gente, com certeza um momento de muito luto para a história do cinema, da música, da dança mundial. A estrela de Grease, nos tempos da brilhantina, Olivia Newton Jones, partiu nessa segunda-feira 8. Pois é, ela brilhou, vendeu mais de 100 milhões de discos e até hoje, seus embalos, sua dança, ao lado de John Travolta, é imitada, replicada no mundo inteiro. A música, sua dança, seu sorriso, vai ficar na lembrança de muitos fans. Nos últimos anos, Olivia vinha se tratando de um câncer de mama, desde 2018 ela lutava contra a doença. Infelizmente, nessa segunda, o mundo, o cinema ficou mais triste, mas a gente, mesmo quem não viveu no tempo dela, vai lembrar com muita saudade. Pois é, manda sua mensagem, curte, comenta, compartilha, bloco social de luto. Tchau, tchau. Tchau.